Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Céu e terra proclamam a sua glória Os ananás alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Céu e terra proclamam a sua glória Os ananás alturas Bendito que vem em nome do Senhor Ó Deus de força e poder Sua glória enche a terra Santo, Santo é o dano ao nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor Santo, Santo é o dano ao nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Céu e terra proclamam a sua glória Os ananás alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Deus do Universo Céu e terra proclamam a sua glória Os ananás alturas Bendito que vem em nome do Senhor Ó Deus de força e poder Sua glória enche a terra Santo, Santo é o dano ao nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor Santo, Santo é o dano ao nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor Dito que vem em nome do Senhor Ó Deus de força e poder Sua glória enche a terra Santo, Santo é o dano ao nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor